Este podcast é-lhe oferecido pelos 5 anos de garantia Renault. O líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros. Em toda a gama. Olá, aviso já os estômagos mais fracos que hoje temos Nogueira. Ah, é Bruno, mas eu vou a guiar e não tenho um saco de enjoo à mão. Não interessa. O Bento XVI regressou na semana passada ao Vaticano. Dois meses depois da renúncia e eu já tinha saudades do Bento. A sério, eu posso estar mal habituado, mas só um papa já não me chega. É como o frango. O Bento XVI é aquele meio frango a mais sem picante que levamos por via das dúvidas. É aquele sem palito. Vamos já para o Vaticano, onde está o Nogueira, para ficarmos a saber mais em pormenor como está a correr esta experiência de ir a Roma ver os papas. Olá Nogueira, vamos direto ao que interessa. Olá Bruno, é sempre um prazer estar na TSF a falar para todo este vasto auditório. Eu acho que vamos desligar Nogueira, a tua existência não compensa a nossa curiosidade. Ora, como eu estava a dizer Bruno, o Papa Emérito regressou ao Vaticano depois de ter estado dois meses na residência de verão em Castel Gandolfo. Eu não sei se acontece o mesmo Nogueira, mas eu acho que o nome Castel Gandolfo, só a galhofa, a sítio onde há festas malucas. Castel Gandolfo podia ser o nome de uma produtora de filmes porno. Bom, mas continua lá Nogueira, que estavas a ir razoavelmente bem para quem não fez gestação. Bruno, segundo o professor Desgrima de 2016, ele está neste momento a viver no mosteiro Mater Ecclesiae, um edifício nos jardins do Vaticano com vista sobre a cúpula da Basílica de São Pedro, onde demoravam até há pouco tempo sucessivas ordens contemplativas. Ah, ordem contemplativa é bom, gosto disto. Aposto que não dá muito trabalho. Cansa a vista, mas fora isso faz-se bem. Onde é que se assina? Contemplativas é uma forma de dizer, Bruno, estão lá em cima a ver tudo o que se passa. É um bocado como as porteiras. Sabe-se também que o vento de 16 não vai ficar em clausura, vai receber visitas e vai poder passear-se pelos jardins do Vaticano e nem sequer vai usar aquelas estrelas. Mas se eles partilham o jardim e se calhar as agragens, etc, quer dizer que se calhar vão ter que estar juntos na reunião de condóminos. Vai dar chatice. Eu não sei se vocês pensam mesmo que eu, mas eu acho que o Papa Francisco já não está a bombar como estava. Realmente, Bruno, o Papa Francisco não fez nos últimos 5 dias nada que fosse muito falado. Há muito tempo que ele não telefona para o talha e manda-me aquilo de alcatra como um vulgar ser humano. Não tem lavado os pés a pessoas e, parecendo que não, as pessoas apreciam um Papa que faz pé de cura. Dá muito jeito. É como ter um médico na família. Esclarece-me, na medida do possível, Nogueira, achas que pode haver batatada entre papas? Eu acho que eles estão bem, Bruno. Fossem assim uns pandas e não havia tanta chatice para a reprodução em cativeiro. Olha, tiraste-me as palavras da boca, Nogueira. Foste muito útil. Já te posso despachar. A mim custa-me acreditar que quando estão juntos não têm desatinos do género. Ah, essa bola era minha. Ou então emprestas-me a minha chave inglesa. Ou um, ó Bento, deixaste o cálice todo mal lavado. Vai dar uma olhada. Imaginem que o Bento, 16, chega e diz, é pá, ó Chico, fui dois meses para castar de grandolos e estou como novo. Ia correr mal. Não era bom. Adeus.